Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então a mais um vídeo da nossa disciplina de análise de variável instrumental. O vídeo então finalizando a aula 2 sobre estimadores para análise de variável instrumental. O vídeo de hoje então é a quinta e última parte da aula 2 e que nós vamos tentar fazer uma retomada dos principais conteúdos discutidos e um fechamento dessa aula. O que que nós discutimos então pessoal na aula 2? Que existem diversos estimadores diferentes para a fazer uma análise de variável instrumental. E os exemplos que nós vimos ao longo da aula foram um estimador de Valdi, a regressão por mínimos quadrados em dois estágios e uma regressão em dois estágios modificada. E esses diferentes estimadores, esses três e vários outros também que eu não mencionei, vão ser mais ou menos adequados dependendo do tipo de variável que a gente está trabalhando e da nossa medida de efeito de interesse. Um ponto pessoal importante que eu já quero fazer desde agora com vocês e que a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada a partir da aula 3 é não interpretem essas estimativas de efeito causal de forma super literal. A gente vai depois na aula 3 entender o porquê disso, mas por enquanto eu já quero adiantar para vocês que a gente precisa, além dos pressupostos de relevância independente e restrição de exclusão, alguns pressupostos adicionais para que a gente possa interpretar de uma forma um pouco mais precisa essas nossas estimativas de efeito causal que a gente calcula com base em análise de variável instrumental. Para que vocês então possam compreender isso um pouco melhor, assistam os vídeos da aula 3. Então nós também vimos, pessoal, que análise de variável instrumental são sujeitas a viés de instrumentos fracos, que acontece então quando a força de associação estatística entre Z e X é fraca. Para evitar isso, então a gente tenta utilizar instrumentos mais fortes ou tamanhos amostrais maiores. E aqui então, pessoal, eu tento trazer simplesmente um resumo dos diferentes estimadores que nós discutimos com relação ao tipo de variável de exposição e de desfecho e também as medidas de efeito que a gente consegue calcular com cada um deles. Deixo então aqui a tabela para vocês darem uma olhada e com isso então nós finalizamos a aula 2 da nossa disciplina. Espero que o conteúdo dessa aula tenha ficado claro e nos nos vemos de novo então para nós iniciarmos a aula 3 dessa disciplina. Até lá!